Vamos ao replanto dessa gigante, vamos ao replanto dessa gigante, todas as raizinhas já foram corrigidas, se tem algum trauma, se quebrou alguma raizinha, eu passo cola, eu não quero perder, ela é grande, é enorme, é a crispa, olha a folhinha da crispa como é diferente, essa é uma crispa gigante, agora eu vou plantá-la, replantá-la no chão, olha gente, a diferença da folha da crispa, ela cresce bastante, ela é muito bonita, a florzinha é simplesinha, né, vocês já sabem, mas cresce muito e fica com um caldex muito lindo, tive que tirar no local que eu vou fazer uma garagem para colocá-la no chão, né, então eu estou com um lugarzinho ali ainda sobrando, porque eu tenho um pouco espaço, vou fazer esse replante, já reparei as raízes todas, para ver se tem alguma cola, algum quebradinho, se tiver algum quebradinho, eu vou selar, sabe, com essa cola aqui, aqui ó, antes de replantar, eu vou selando, olhando se quebrou alguma raizinha, para evitar que fungos, né, entre na planta, ela vai secar já já, porque essa cola é rápida, é eficiente, ela protege, né, os brotinhos, as raizinhas quebradas, então, esse cuidado você tem que ter, viu, olhar se feriu alguma raiz, se tem algum rasgo, geralmente quebra alguma fininha, aí eu fico procurando, sabendo aqui está essa raiz quebradinha, para poder fazer a selagem, não é, olha aqui, já lavei, já olhei todas as raízes, tá, com maior cuidado, isso é uma fiscalização mesmo, que a gente tem que fazer, viu, outra coisa, eu vou replantá-la, e não vou molhar, não é, eu vou ficar uns três dias sem molhar, sabe por quê? Porque ela tem reserva, né, ela tem reserva de água, de caldex, então precisa molhar de imediato, para que a planta não pegue doenças, o ideal é você colocar em cima de uma areia, uma areia bem fininha ou grossa, não tem problema nenhum, só para protegê-la de criar algum, alguma doença, aqui está o buraco que eu fiz, olha, não fiz muito profundo, porque ela mesmo vai procurar sua localidade, para pôr suas raízes, né, eu não vou forçar a raiz entrar em algum lugar, ela que vai procurar seu caminho, e aqui está a minha árvore grande, é uma árvore, gente, não é uma plantinha pequena, não, olha o tamanho dela, olha, vou mostrar vocês de cima, olha, ó, de cima, ó, está enorme, né, olha o tamanho dela, agora eu vou, como eu estou sozinha, não tenho ninguém para me ajudar aqui, vou replantá-la, depois eu passo para vocês com ela já no chão, plantada, porque aqui não tem como eu mostrar a vocês o replante, vou tentar mostrar, viu, uma crispo, olha que lindeza, menina, eu estou apaixonada por ela, eu sou apaixonada pela crispo, eu não gosto de rosadeza só porque ela tem flor bonito, eu gosto do caldeca, eu gosto da altivez, eu gosto do tamanho, elas são enormes, elas crescem muito, e elas ficam assim, olha, maravilhosamente lindas, olha, no chão ou no vaso, tá vendo, é uma tristeza quando morre uma dessas, né, mas geralmente acontece, eu perdi uma com 15 anos, mas é assim mesmo, né, o máximo que a gente tem, às vezes a gente vacila, fala, sei lá, faz alguma coisa errada, mora demais, ou então fica trocando de lugar demais, e elas sentem muito, elas gostam de ficar quietinha no cantinho delas, como na natureza, e é assim que tem que ser, né, tá quietinha, como na natureza, agora eu vou pegar ela e vou trocar, vou botar ela aqui, sabe, vou dar o celular, vou colocar ela no lugar dela, ei, fiquem aí, esperem eu replantar, depois eu faço outro vídeo com minha crispa, replantada, vai ter o primeiro vídeo, e o segundo, e o terceiro, com minha crispa florescendo, ou florindo, tanto faz, aqui, ó, pedacinho, ó, aqui eu procuro um pedacinho que não tá muito legal, ó, tá vendo aqui, esse pedacinho, cola, tenho que colocar cola, descascou um pouquinho, põe cola, descascou um pouquinho, põe cola, não deixa de colocar cola não, a cola protege de hidrafungos, tá bom? É por isso que eu demoro plantar, porque eu fico procurando onde foi que descascou um pouquinho, eu deixo um dia pra outro, entendeu? Eu deixo um dia pra outro. Essa aqui eu comecei, eu comecei a desplantá-la, tem três dias, eu fico molhando bastante, sabe, molhando, 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 pra que a terra fique bem fofa, bem molhada, depois eu tiro ao redor toda a terra, e deixo ela quase solta, daí eu molho mais, molho mais, até eu poder levantá-la do solo, sem danos maiores, né? Porque se você for levantar de qualquer jeito, você vai prejudicar a sua planta. Então, fique comigo, eu vou procurar a melhor posição pra replantá-la, viu? E aí eu levo você até lá pra ver, tá bom? Levo você até lá pra ver como fiz, tá bom? Espere só a mão um pouquinho, tá? Eu não posso pegar com a mão só, eu vou tentar. Gente, eu vou tentar, colocá-la no lugar, quietinha, e plantá-la, tá bom? Eu vou tentar, ó, é muito pesada, eu não consigo pegar sozinha, eu vou plantar, eu deixo de gravar pra vocês, ou chamar alguém pra me ajudar, porque ela é muito grande, pra eu fazer esse trabalho sozinha, né? Aí eu pus na cadeira aqui, ó, na cadeira de balanço, vou sair arrastando a cadeira, pra ela não cair, não ficar até perto de onde eu vou replantá-la, que é aqui, nesse lugar. Eu prefiro plantar no lugar raso, primeiro, e deixar que as raízes procurem sua localização, do que plantar num lugar bem profundo, e eu não puder, e não poder ficar acompanhando o desenvolvimento da planta, né? Com as raízes todas soterradas. Se essas raízes não ficarem todas soterradas, eu posso muito bem, né? Ficar acompanhando, ver alguma mudança na planta, porque aí eu vou percebendo se tem alguma coisa errada com as raízes. Olha, aqui me partiu uma, tá vendo, ó? Olha a raiz partida aqui, ó, pequenininha, minúscula, tá partida, ó. Coloca a cola mesmo, não é? Uma minúscula raizinha dessa, ó, que tá partida aqui, entra um fundo e acaba com a minha planta, entendeu? Aí eu vou botar cola, ó, muita cola. Até gasta, às vezes eu gasto até um vidro de cola nisso, sabia? Um replante desse. É, eu olho todos os detalhes, pra poder selar, tá? Vai selando tua planta pra não perder. É linda, né? Você precisa de muito cuidado. É uma beleza de planta, mas precisa de cuidar dos extremos, pra poder se não perder uma planta desse tamanho. Ó, onde é que ela tá? É, precisa de cuidar dos extremos. Infelizmente é assim que tem que ser, né? Ou felizmente? Ó. É assim que tem que ser. Vamos ao replante. Tá até chovendo o uso. Mas eu vou fazer, gente, esse replante. Não chovendo. Tá em cima da cadeira. Vamos lá. Agora vocês vão me dar um tempinho aí, viu? Até eu colocar ela no lugar. Quando eu colocar ela no lugar, eu volto pra vocês. Eu volto com vocês. Tá bom? Isso daí, Fred. Sai, Fred. Tá até chovendo aqui. Hoje eu sei se eu faço, eu sou ouro. Olha o que eu vou fazer assim. Vou fazer assim. Sabe? Eita, mas tá dentro. Olha o tamanho daí. Olha o tamanho dessa planta. Olha. Pesada, gente. Pesada, pesada. Eu vou aqui, ó. Eita. Vou colocar ela assim. Ó. Essas raízes. Eita. E não quero aprofundar elas não, sabe? Você quer colocá-la aqui. Não dá confortável. Tá? Olha aqui. Olha. Não dá confortável. Pra que elas... Ó. Pra que elas... E aí, ó. Obrigado.